Fim 16 de julho, agenda do presidente, reunião do Conselho de Governo, décima-sexta. Na reunião do Conselho de Governo realizada hoje pela manhã no Palácio Alvorada, dentre outros assuntos tratados, destacamos os seguintes. O presidente da República cumprimentou o presidente da Caixa Econômica Federal pela contratação de 174 novos empregados com deficiência. Até o final do ano, a Caixa vai reforçar seu quadro com um total de 2 mil novos empregados, sendo a maior parte deles pessoas com deficiência. O ministro-chefe da Casa Civil agradeceu o empenho da equipe ministerial por ocasião da tramitação e aprovação da nova Previdência na Câmara de Deputados. O ministro da Educação apresentou e fez alguns comentários sobre o programa Futurice, que tem como objetivo fortalecer a autonomia financeira de universidades e institutos federais. O programa será apresentado amanhã no Ministério da Educação. O ministro da Economia fez alguns comentários sobre a nova Previdência e citou brevemente algumas ações que estão sendo estudadas pelo Ministério após a sua aprovação. O ministro solicitou ao secretário Marco Sintra que apresentasse alguns detalhes sobre a proposta do governo, que trata da reforma tributária, destacando que essa proposta está fixada em três pilares. simplificação e desburocratização, combate à corrupção, evasão e sonegação e, finalmente, geração de empregos. As 11h30, nós tivemos a cerimônia de posse do presidente do BNDES, senhor Gustavo Henrique Moreira Montezano. O presidente e o ministro da Economia deram posse ao doutor Montezano na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como bem sabido por vocês. O doutor Montezano ressaltou no seu discurso que o BNDES será, abro aspas, menos banco e mais desenvolvimento, fecho aspas. A sociedade vai ter uma explicação sobre a caixa preta do BNDES e isso será o marco zero da gestão do novo presidente. O ministro Paulo Guedes apresentou o planejamento de ações econômicas que serão adotadas após a aprovação da nova previdência, dentre elas privatizações, pacto federativo, plano mansueto, liberação do FGTS, sessão onerosa de petróleo e gás, entre outras, e que visam a retomar o crescimento do país. Por fim, o senhor presidente demonstrou total confiança e esperança, abro aspas, nessa juventude que merece todo o respeito, fecho aspas. As 12h30, o senhor Luiz Paulo Leite Bolsonaro. Nesta ocasião, foi entregue ao senhor presidente convites para a solenidade de entrega de espadas dos aspirantes da Polícia Militar do Estado de Goiás. Às 14h, o ministro Paulo Guedes, que é o ministro de Estado da Economia, atualizou mais uma vez o senhor presidente sobre as medidas e indicadores econômicos. Às 15h, o ministro Abraham Weintraub, que é o ministro de Estado da Educação, ampliou os conhecimentos do novo programa do Ministério Futurice, ao nosso presidente. Às 16h, a deputada Carla Zambelli, foram tratados projetos que estão sob apreciação no Congresso e na Câmara, e da política partidária do PSL. Às 17h, o senhor Gilson Machado, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, em Embratú. Aqui eu gostaria de aprofundar um pouco mais e trazer informações colhidas ontem junto ao Ministério do Meio Ambiente. Se não, vejamos. O Ministério do Meio Ambiente tem a responsabilidade de avaliar se o instrumento de gestão das concessões está dimensionado adequadamente. Não obstante, o presidente Jair Bolsonaro entende que é necessário analisar os custos que compuseram ou que compõem os valores dos contratos, a fim de que as concessionárias e o governo federal possam encontrar pontos para redução de valores. Aqui estamos tratando mais especificamente sobre a questão de Fernando de Noronha. Na próxima quinta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhado do presidente da Embratur, Gilson Machado, deslocar-se-ão para Fernando de Noronha, para, juntos com representantes da concessionária daquela ilha, iniciarem estudos para analisar de forma consensual o preço das tarifas. O intento maior do senhor presidente é o de proporcionar também oportunidade de acesso a pessoas de menor poder aquisitivo a tantos e tantos parques e pontos turísticos do nosso país. Cúpula do Mercosul, vamos tratar da programação de viagem. A partida está prevista para as oito horas, aqui da nossa ala 1, base aérea, com tempo previsto de três horas e trinta minutos. Embarcam o senhor presidente da República, o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, o ministro de Estado-chefe do GSI, o deputado Hélio Olopes, do PSL do Rio de Janeiro, e comitiva técnica do senhor presidente. Previsão de chegada a Santa Fé, onze e trinta, no aeroporto, aeroporto Salsebierro. Às doze e cinco, chegada ao centro de convenção, estação Belgrano. Às doze e vinte e cinco, cerimônia de assinatura do acordo para a eliminação da cobrança de roaming, do Mercosul, às doze e trinta, sessão plenária dos chefes de Estado, às treze e trinta, foto oficial dos chefes de Estado, às treze e quarenta e cinco, almoço oficial oferecido pelo presidente argentino, Maurício Macri, e o retorno às quinze e trinta horas, com chegada prevista à Brasília, às dezoito e trinta. Nesta cúpula, o Brasil assumirá a presidência pro tempore do Mercosul. As reuniões buscarão o consenso para a celebração de acordos com o objetivo princípio de destravar e transformar o bloco econômico que, segundo a perspectiva do presidente Bolsonaro, se tornará o Mercosul 2.0. Uma das principais atividades da cúpula será a assinatura do acordo para que os viajantes dos países do bloco não necessitem mais pagar roaming internacional, ou seja, possam realizar ligações sem cobranças extras das operadoras de telefonia durante as viagens. Outros dois acordos estão encaminhados. Um sobre a troca de informações migratórias entre os quatro países e o outro sobre a possibilidade de brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios terem assistência consular de qualquer nação que compõe o bloco quando não houver representação de seu país de origem. Outro tema ainda que estará sobre a mesa de negociação é a revisão das tarifas de importação e a flexibilização dos acordos bilaterais. Nesse sentido, o Brasil pretende estabelecer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos da América. Ministério da Cidadania. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, está empenhado na extinção de fraudes nos programas sociais administrados pelo ministério. Nesse sentido, desde o início do ano, mais de 11 mil famílias se desligaram voluntariamente do programa Bolsa Família. O desligamento voluntário previsto em legislação por se esgotarem as condições socioeconômicas não é considerado um fator de vulnerabilidade social. Pelo contrário, sinaliza que houve evolução na situação social e econômica daquela família. O Departamento de Benefícios da Cidadania reforçou que, se a família precisar novamente do benefício, o processo é simples. As famílias, consideradas abaixo da linha da pobreza, com renda per capita de até R$ 178,00 por mês, têm retorno garantido ao programa. Ainda com relação ao Bolsa Família, o acompanhamento da frequência escolar obteve novo recorde. Dos quase 14 milhões de estudantes contemplados pelo programa, 12,6 milhões foram acompanhados entre os meses de abril e maio. Esse dado equivale a 89,81% do total de alunos e representa a melhor cobertura já registrada para o período. Finalmente, atuação integrada dos Ministérios da Defesa e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, do Ministério da Defesa, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, assinaram contrato de comodato para a sessão, por 40 anos, de área da Embrapa, Amazônia Ocidental, em Manaus. No local, será instalada uma antena de recepção via satélite. O Sensipan vai implantar uma antena multissatelital de observação da Terra e outros equipamentos para rastreio e gravação de dados. Com a operação da antena, será possível receber imagens diretamente de satélites, facilitando operações de monitoramento territorial e ambiental do país. Os equipamentos altamente tecnológicos foram adquiridos com recursos do Fundo Amazônia e faz parte das ações do projeto Amazônia-SAR. O projeto utiliza radar de abertura sintética para gerar alertas de desmatamento para órgãos de fiscalização ambiental, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA. Dito isso, coloquem à disposição de vocês para eventuais perguntas. Porta-voz, boa noite. Augusto, do Correio Brasiliense. Hoje o presidente voltou a dizer... Como vai, Augusto? Tudo bem? Tudo bem. Ele voltou a falar sobre a indicação do filho para ser embaixador nos Estados Unidos. Ele disse que da parte dele já está certo. Mas ele definiu uma data de quando vai apresentar esse nome para o Senado, para a Comissão de Relações Exteriores. E ele pensa em outro nome, caso o Eduardo não ser aceito pelos senadores? Não, não pensa em um outro nome. E o presidente não conversou ainda com os senadores daquela comissão. Mas eu gostaria de adiantar-lhes alguns dados sobre esse assunto. A formalização da indicação, que se chama pedido de agreman, segue uma norma regulada pelo Ministério das Relações Exteriores e o tempo de resposta é variável, conforme a legislação do país que recebe a consulta, no caso do que estamos tratando, os Estados Unidos da América. Essas medidas ainda não foram realizadas no caso específico do deputado Eduardo Bolsonaro. Olá, porta-voz, boa noite. Natália Lázaro, do portal Metrópolis. Como vai? Tudo bem? Ainda sobre esse assunto, o senhor comentou, então, que o presidente não tem mais informações dos senadores daquela comissão. Eu queria saber se já há uma articulação por ali, como que vai ser a recepção do Eduardo pelo Senado, caso ele vá ser sabatinado, como que o presidente tem articulado essa questão do filho propriamente com os senadores. Quaisquer comentários anteriores a esse processo natural que é regido pela diplomacia é assunto que nós não deveríamos tocar nesse momento. Não obstante, me parece bastante satisfatório que nós, em reconhecendo a capacidade do deputado Eduardo Bolsonaro, que tenhamos, por parte daquela comissão que o avaliará, a total abertura para a aceitação do seu nome e, em consequência, da sua efetiva assunção como embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Sobre essa questão da Embratur, o senhor citou a Embratur, mas falou da questão dos parques administrados por concessionárias, especificamente no caso de Fernando de Noronha. Minha pergunta é só, queria saber se, diante que o presidente Bolsonaro fez uma declaração no fim de semana especificamente tratando de Fernando de Noronha, mas num contexto também de, talvez, querer repensar essa questão da gestão em outros lugares. A minha pergunta é essa, o governo avalia a possibilidade de reavaliar essa gestão em outros parques? Para rebaixar os custos eventuais? Não, não avalia repensar gestão de outros parques. O que o presidente vem colocando claramente a apreciação da nossa sociedade é a importância que ele, atribuindo ao turismo, faz com que ele se preocupe com eventuais taxas, que, segundo ele, são extremamente onerosas e são, em especial nesse caso de Fernando de Noronha. Mas há contratos que foram firmados, especialmente esse de Fernando de Noronha, em 2012, com duração de 15 anos, estão terminando em 2027, e os contratos serão perseguidos e os contratos serão atendidos na plenitude. O que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhado do presidente da Embratul, há de realizar na próxima quinta-feira, junto com dirigentes daquele órgão que cuida de Fernando de Noronha, é buscar pontos de forma consensual para que aquela tarifa, que é de responsabilidade do governo federal, é importante que nós estamos tratando das tarifas do governo federal, possam ser rebaixadas a ponto de facilitar o acesso a tantos e tantos outros turistas, sem ofender, naturalmente, os aspectos de proteção ambiental que são tão importantes ao governo do presidente. Desculpe, eu tinha uma outra questão. Na verdade, é mais um esclarecimento, voltando à questão do Mercosul. O senhor comentou, no final, quando o senhor estava tratando do programa de amanhã, mas referente à discussão sobre tarifas de importação, um eventual acordo de livre comércio com os Estados Unidos, eu queria entender exatamente do que se trata, quer dizer, o que vai ser discutido no âmbito do Mercosul em relação a isso. O presidente vai assumir pro tempore a presidência do Mercosul e, normalmente, quando um país assume a presidência, ele propõe a sua agenda de ações que devem ser perseguidas ao longo daquele período. No caso específico do Brasil, nós haveremos de perseguir aquilo que já foi citado, mas, especialmente, com relação à sua pergunta, é a busca, a partir deste belo acordo que foi conformado entre o Mercosul e a União Europeia, abrirmos o mercado do Mercosul em direção a outros grandes países ou blocos, como Estados Unidos, Canadá, Coreia e tantos outros. Então, é dentro desse contexto que esse comentário foi alavancado a vocês. Porta-voz, boa noite. Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Eu queria voltar ao tema do deputado Eduardo Bolsonaro, porque o senhor comentou um ponto, que foi a questão do pedido de agreman. O senhor disse que esse pedido ainda não foi feito. Eu queria entender duas coisas. A primeira é, existe previsão de quando o governo brasileiro vai pedir o agreman para os Estados Unidos em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro. E, segundo, se a indicação, eventual indicação do deputado, que sai no Diário Oficial da União e é encaminhado para o Senado, se isso só vai acontecer depois dos Estados Unidos receberem e concordarem com o pedido de agreman aos Estados Unidos, ao deputado Bolsonaro. Porque existe um prazo que, em alguns pedidos, pode demorar até um mês, mais ou menos, para o governo estrangeiro responder. Então, eu queria saber isso. Se vai se esperar a resposta do agreman para a indicação no Diário Oficial. Muito obrigado. Esses aspectos que a nós nos parece técnico e são essenciais, sim, ainda não foram tratados entre o Ministério das Relações Exteriores e o presidente Jair Bolsonaro. O que sabemos de momento é que o Ministério das Relações Exteriores já possui uma minuta da solicitação do agreman para o deputado Eduardo Bolsonaro. E, a partir da confirmação da firma desse agreman, outros aspectos, outras ações haverão de ser desenvolvidas para a consecução e, por fim, a ida do deputado Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos como nosso embaixador. Então, não tenho tempo para isso, mas vamos perseguir de forma contínua e eficaz para que, no menor prazo possível, isso possa ocorrer. Existe uma minuta? Sim, já há uma minuta. Perfeito, obrigado. Boa noite, porta-voz Júlia Lindner, do Estadão. Eu queria saber... Boa noite. O presidente disse mais cedo que não tinha conhecimento ainda sobre a decisão do ministro Dias Toffoli em relação a um caso que envolve um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro. Eu queria saber se ele já tem uma posição sobre isso, se o governo vai se manifestar. Como de norma do senhor presidente, os assuntos de justiça que envolvem pessoas que não estão diretamente ligadas ao poder executivo são de responsabilidade dessas pessoas ou dos órgãos que emitem essas decisões. Então, no caso da sua pergunta, há de ser endereçada a assessoria do senador Flávio e, eventualmente, a assessoria de comunicação do STF. E só sobre a questão de Fernando de Noronha ainda, o senhor falou que a crítica que ele fez foi especificamente a Fernando de Noronha. Mas o fato de ele querer uma redução do ingresso e, ao mesmo tempo, por exemplo, o parque como o da Chapada dos Veadeiros foram privatizados, não tem uma contradição aí no discurso do governo em relação à manutenção? É tudo a seu tempo. No momento, o presidente vem vocalizando a sua preocupação, especificamente sobre a questão de Fernando de Noronha. Mas eu quero voltar às minhas palavras para deixar claro que, em havendo e há um contrato firmado entre o governo federal e uma empresa para administrar, o contrato será plenamente cumprido. O que há de realizar-se de forma consensual, se assim for acordado, é uma redução à rebarra dos valores para facilitar o acesso, particularmente daquelas pessoas menos dotadas financeiramente, se for o caso. Boa noite, porta-voz Marco Grilo, do Jornal Globo. Tudo bem, cara. Tudo bem. Queria fazer uma pergunta sobre o programa Futuris do Ministério da Educação. O presidente falou mais cedo que a ideia é que as universidades federais tenham mais autonomia. Queria tentar desenvolver um pouco isso, tentar entender como isso vai se dar na prática. É um belo programa. Foi hoje apresentado pelo ministro Abraham Weintraub. Agora, eu quero me permitir não avançar informações, porque nos foi dado como orientação que amanhã o Ministério fará uma coletiva para vocês e aprofundará esses assuntos. O que foi dito hoje na reunião no Conselho de Governo foi extremamente promissor. Vários e vários ministros se posicionaram ao costado, lado a lado com o ministro Weintraub e com o secretário que fez a exposição. Então, teremos um remodelo da nossa universidade para o bem da nossa sociedade. Mas aguardem que as informações serão mais profundas e mais corretas, partindo do Ministério da Educação. faz o bem. Agradecimentos. 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 Legenda Adriana Zanotto